A gente tá ouvindo aqui no... de BG, a gente tá vendo, pra quem nos assiste, nos acompanha em imagem, a gente tá vendo aqui o clipe da Pitty Te Conecta, é a música, né, de trabalho dela, é uma música que a gente tá ouvindo, que tem essa pegada, vai lá, diferente do que você vem fazendo na tua carreira desde então. Eu vi que você postou um teaser no Twitter, e eu falei, uau, adorei, porque eu como ouvinte, eu quero mudança, né, mas nem sempre o artista tá seguro de mudar, né. De onde vem essa inspiração jamaicana, do dub, do rocksteady, do reggae, roots? Desde sempre, na verdade, o lance é que eu acho que tem tantas camadas dentro da gente como artista, e a gente, eu acho legal ir desdobrando essas camadas, eu acho que a gente é meio matriótica, assim, na vida artística, eu acho que a gente não tem que ter medo de ir desdobrando isso. Bom, eu sou baiana, eu ouço reggae, raga, desde que eu me entendo por gente, isso faz parte da minha cultura, da minha raiz, tinha um bar, por exemplo, no Pelourinho, que chamava Novo Tempo, que era uma quebrada lá no final da ladeira do Pelourinho, aonde, ao mesmo tempo que eu via bandas de hardcore, eu via bandas de reggae roots. Então, pra mim, essa cena sempre foi uma coisa só, são coisas que se misturam automaticamente, assim. Eu sempre falo muito do Bad Brains, por exemplo, que sempre foi uma grande influência pra mim, e que é uma banda de hardcore e que tem reggae no meio. Isso tá na minha essência, isso tá na minha matriz. Só nunca tinha aparecido tão explicitamente em nenhuma composição. Agora apareceu e eu resolvi dar vazão, eu falei, beleza, deixa rolar, vamos pôr pra fora. Foi por essa razão que eu li uma frase tua, no momento da concepção desse som, que você falou, peraí, cara, tira isso de mim, o que tá acontecendo? Tá pintando um reggae pra mim, assim? É. Foi um impacto que te, talvez, trouxesse pra realidade, pra refletir sobre a tua carreira também, né? Sim. O que você ia fazer daqui pra frente, né? Total, e sobre o que tava na essência também, de não ter medo dessas coisas que tão dentro da gente, e que eu acho que, às vezes, ah, o artista é isso, você tem que fazer isso, esperam de você tal coisa. E eu acho que tem muita gente que fica preso nesse esperam de você. E isso é perigoso, né? E dentro da comunidade regueira, assim, Pitty, você, porque, né... Já sentiu a temperatura ali, né? Exatamente, já sentiu a temperatura. Você é uma artista renomada, lógico que já pagou todo o direito de piso, né? Mas como que foi a receptividade? Cara, sempre me receberam super bem, assim, até porque eu não... Eu não entrei num hoje, agora eu estou fazendo reggae. Tipo Snoop Lion, né? É, não, não é o lance, entendeu? Na real, essa música, ela tem uma pegada bem de rock, assim. É que ela tem uma base de mento, que é um ritmo pré-jamaicano, na verdade, é antes do reggae. Tem mais a ver com Clash do que com... Sim. Com Peter Tosh, entendeu? Saca, tipo... Aliás, no seu Presta Atenção, lembrei aí do Vini, né? Foi impossível não pensar nele, né? O jeito que começa a música, né? Com um Rzinho lá, caprichado. Pitty, tem essa brincadeira percussiva ali. Sim, foi maravilhoso isso. Porque a primeira coisa que pintou pra mim foi o refrão. Que é muito... Madrugada, indo no banheiro, começa a pintar umas melodias, gente. E que é muito comum no Raga, né? Isso aí, né? Esse tipo de inflexão de voz, né? Essa de processo criativo, eu tenho muita curiosidade. Geralmente, como funciona? No banheiro ou à meia-noite? No banheiro ou à meia-noite é incrível. Entre as mamadas? Agora eu não mamento mais, mas durante as mamadas tinha muito momento também que você fica ali. Mas não tem regra, saca? Eu só aprendi a respeitar muito essa coisa da intuição e desses lances que vêm de fora. Eu acho que a gente é muito antena. Eu me sinto muito mais antena do que emissor, digamos assim. Eu tô mais captando do que... Só tô retransmitindo, digamos assim, coisas. As ideias já estão no ar. Eu sinto isso.